Música Música É, meu povo, ó, tô filmando o celular aqui, ó Que hoje é meu primeiro dia de De gamble Aqui, ó, cassininho Aqui na Holanda Pra você que vem aqui pra Amsterdam Escaçando na frente do Hard Rock Café Vou jogar um torneio Uma turbeta louca E 500 fichas, começam 25, 50 20 minutos de blind O turbetão aqui do cassino Começa às 8 da noite e termina até as 2 da manhã, eles disseram Tentar pegar eles, né Primeiro dia de gamble aqui Amanhã eu venho com a câmera certa pra poder filmar GL, vamo lá É, galera, acabei dando GG no torneio Dobrei na primeira mão, errei pra 9 e 9 Tinha que usar um chobô reto em mim Mas o torneio é muito turco Isso começa com 30 blinds, é um gambling O cara passou um blefe gigante em mil com o Dama Dama Num board de asa, rei e 4 espadas Tinha que largar o Dama Dama, ele tinha 5 e 6 Tinha flush draw ali também Só que flush draw de foldar a mão Watch gigante ali De me deixar muito bem Mas não tinha como dar call Não foi jogado a mão Então, vamo aí, vamo jogar um cashzinho agora e ver se runa Aí, ó É, meu povo Isso aí, metemos ficha na cabeça deles Mataram nós no torneio No torneio deu ruim Os cara Dama a dama flop As reis E 6, eu acabei largando Podia ter largado, a SPR tava alto Ainda tava flush draw ainda só com a dama Acabei largando O cara mostra um sólido de 5 e 6 Mas foldei, né? Foldei Aí, dei GG no torneio Cara, uma turbeta louca Você começa o torneio com 30 blinds Acabei largando, fui pro cash O cash é um sonho, amigo Um sonho É jogar cash Tem um cassino perto do Hard Rock Café Muito bom jogar lá O cash, o field é muito soft, muito tranquilo Cara, essa cidade é muito, muito legal Muita coisa E as pessoas mais bonitas Que eu já vi andando de bicicleta na minha vida O povo anda muito de bike E agora vamos bater aquela fotinha tradicional Aqui no sinal de Amsterdã Ó galera, vou mostrar onde fica o cassino Pra você chegar Fica aqui em Weatherings Chains Central Acho que eu pronunciei certo isso Enfim, é muito fácil de chegar Ele fica na frente do Hard Rock Café Ali, ó O Hard Rock Café Aqui é o Hard Rock Café Fica nessa pracinha E aqui os tios não jogam dama não Os veinho jogam xadrez Mas aqui, ó O que importa pra você que é Grindr Aonde tá O dinheirinho Aqui, ó Holland Casino Ele abre as três da tarde Aliás, ele abre o meio dia E ele fecha as três da manhã Então, se você quer pegar o YouCash O poker abre a partir das oito Acho que não compensa jogar torneio aqui Só cash Mas enfim Aqui, ó Aqui é o Cashzinho do sonho Fio de moleza Então, se você tá vindo grindar na Holanda Aqui é lugar, velho Vale a pena E aí, players do canal Live Poker BR Quer continuar acompanhando a nossa trip? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa o seu like no vídeo Pra assim que sair um vídeo novo Você já vai acompanhar com a gente aí Como que foi Aí todo esse tempo Que eu fiquei jogando Um pokerzinho de qualidade na Europa Valeu, galera? Então, aí, conto com vocês Grande abraço Vamos que vamos GL pra todo mundo E valeu! E valeu!